Essa canção, Um Só, é uma parceria com meu querido amigo Túlio Lima, da banda Da Parte, uma banda lá de Belo Horizonte, e é uma canção que trabalha muito com metáforas marítimas, está sempre brincando com essas palavras marítimas, e ela aborda muito a solidão. Legenda por Sônia Ruberti Eis em mim a questão, vem na contramão, pra dilacerar, já não sinto os pés, Num chão de vapor, de tanto flutuar, caio em contradição. Pelo sim, pelo não, perco meu timão, pra desgovernar, já não há convés, Nada a meu dispor, passo a navegar, em qualquer lugar. É, justamente aqui, nesse embaraço, um laço, um maço, faço esfumaçar, Pra ver quem tem ou quem terá, a vontade de buscar, algo que há em mim, interior, Anterior ao erro que me tornei, assim tão só e assim será, não há nó pra desatar, Pode ser destino, caminho de menino, um sentinela, um ermitão, um sol, um sol, um sol, um sol. Um sol, um sol, um sol, um sol, um sol. Eis em mim a questão, vem na contramão, pra dilacerar, já não sinto os pés, Num chão de vapor, de tanto flutuar, caio em contradição. Pelo sim, pelo não, perco meu timão, pra desgovernar, já não há convés, Nada a meu dispor, passo a navegar, em qualquer lugar. É, justamente aqui, nesse embaraço, um laço, um maço, faço esfumaçar, Pra ver quem tem ou quem terá, a vontade de buscar, algo que há em mim, interior, Anterior ao erro que me tornei, assim tão só e assim será, não há nó pra desatar, Pode ser destino, caminho de menino, um sentinela, um ermitão, um sol, um sol, um sol, um sol. Um sol, um sol, um sol, um sol, um sol. Um sol, um sol, um sol, um sol, um sol.